Como conseguir esmeralda bruta aqui no jogo V-Rising? Tem duas formas que eu conheço de você conseguir, na verdade três formas de você conseguir Uma é você comprar de comerciantes, eles cobram uma taxa em cobre Dependendo do lugar pode ser que o preço varie, aqui tem todas as gemas brutas Outro jeito é você procurar pedras no mapa Tem umas pedras que são raras, mas em volta delas, umas pedras dessa daqui Em volta delas tem uns brilhinhos em volta, umas gemas, pedras preciosas em volta na base dela Quando você quebra essas pedras caem aí, uma igual aquela ali no caso Igualzinha a essa, quando você quebra cai uma gema bruta e aí você consegue também esse tipo de gema E outro jeito é você invadir acampamentos, sair quebrando as caixas, roubando os baús Que às vezes também vem gemas dentro, tá? Se eu tirei sua dúvida aí, deixa o like, se inscreve aí E até mais